Neste ecrã temos uma receita para um super bolo, que tu queres fazer para uns convidados que vão à tua casa jantar. Mas esta receita está preparada para 32 pessoas. Ela serve, mas para um bolo destinado a 32 pessoas e tu só vais ter 16 convidados. Se vais ter só 16 convidados, qual deverá ser a quantidade dos ingredientes na receita? Qual é a quantidade de cada um dos ingredientes que deverá fazer parte do teu bolo? Encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa para pensarem um pouco no assunto. E vamos começar por... bem, vamos ter um super bolo ligeiramente mais pequeno do que o da receita. Super bolo mais pequeno. E pode já ter percebido que se vais ter metade das pessoas convidadas, então cada um destes ingredientes deve ter metade da quantidade também. E tens razão. Em vez de 8 ovos, precisas de 4 ovos para o super bolo mais pequeno. Em vez de 6 canecas de farinha, precisas de 3 canecas de farinha. Em vez de 6 canecas de açúcar, precisas de 3 canecas. Estou só a reduzir para metade cada um destes números. Em vez de 2 canecas de manteiga, precisas de 1 caneca de manteiga. Em vez de 6 colheres de chá de fermento, precisas de 3 colheres de chá de fermento. E por fim, em vez de 2 canecas de água, precisas de 1 caneca de água. É assim que funciona. Na realidade, é mesmo assim que devemos ajustar as receitas. A semelhança entre estas receitas é algo bastante interessante. Há uma semelhança entre a receita para o super bolo inicial, que dá para as 32 pessoas, e a receita para o super bolo mais pequeno. E essa semelhança é o conceito de razão. A razão entre ingredientes, ou a razão entre a quantidade de cada ingrediente que precisas para os convidados planeados. Por exemplo, podes ver aqui que, por cada 8 ovos, tens 6 canecas de farinha. Vou escrever isso. Por cada 8 ovos, temos 6 canecas de farinha, que se pode exprimir como a razão entre ovos e farinha é 8 a dividir por 6, que é, mais uma vez, deve ser interpretado como por cada 8 ovos eu tenho 6 canecas de farinha. Se eu trocasse e dissesse que, por cada 6 canecas de farinha, eu tenho 8 ovos, teria escrito antes 6 a dividir por 8. Logo, numa razão, a ordem é importante. Aqui, estou a dizer que a razão entre ovos e farinha é 8 a dividir por 6. Por cada 8 ovos, eu tenho 6 canecas de farinha. E no caso do nosso bolo mais pequeno? Bem, aqui, por cada 4 ovos, por cada 4 ovos, temos 3 canecas de farinha. Temos 3 canecas de farinha. Qual é que será a razão neste caso? Bem, por cada 4 ovos, vamos ter 3 canecas de farinha. A razão entre ovos e a farinha é 4 a dividir por 3. Podemos verificar que esta é exatamente a mesma razão. Se temos 8 ovos por cada 6 canecas de farinha, é a mesma coisa do que, para cada 4 ovos, termos 3 canecas de farinha. Estamos simplesmente a usar cada um destes números e a dividi-los por 2. Então, é possível dizer que a razão, em qualquer um dos casos, a razão entre ovos e farinha, vou escrever, a razão entre ovos e as canecas de farinha, a razão entre ovos e as canecas de farinha, em qualquer um dos casos, é 4 ovos por cada 3 canecas de farinha. Isto vai ser verdade para qualquer uma das receitas. Vamos ter a mesma razão. Se tiveres 8 ovos, então, se para cada 4 ovos vais ter 3 canecas de farinha, então, quer dizer que, para os 8 ovos, vais ter 6 canecas de farinha. É por este motivo que calcular a razão é bastante útil. Esta receita tem uma quantidade diferente de ovos, uma quantidade diferente de canecas de farinha, uma quantidade diferente de canecas de açúcar, mas a razão entre os ingredientes é sempre a mesma. Vais ficar com um bolo que tem o mesmo sabor, que, essencialmente, é o mesmo bolo, mas, simplesmente, com um tamanho diferente.